DJ Cabo Oso, um, 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 moral de casa amarela Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Will, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza na vibe do que eu vi o Cris Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, desce, desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Eu tô até o Zé aqui Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É JTS, eu tô mais ruim Explodiu DJ Cabuloso Ô moleque da mídia Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibe, beleza, vibe, não quer, viu, crês? Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer, descer, descer Não tem bozão que te faz mexer, 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 mexer Pode começar, descer, descer, descer Não tem bozão que te faz mexer, 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 mexer Eu tô até o saque Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Esse é Obrigado.